A telemedicina está regulamentada? Sim, completou um ano a lei. O atendimento, que é esse atendimento à distância, a lei foi sancionada no dia 15 de abril do ano passado e dispõe sobre o uso da telemedicina ou telesaúde em caráter emergencial. Durante a crise de coronavírus, inclusive o Regis Correia, que é um especialista em gestão de saúde da IGBank, que é a empresa especializada em serviços digitais na área da saúde, fala conosco sobre esse assunto. Como nós aprendemos nesse período de pandemia e como nós evoluímos nesse tipo de ajuda às pessoas através da telemedicina? Bom dia. Bom dia. Bom dia aos espectadores da Jovem Pan. É um prazer estar podendo contribuir sobre esse tema. Bem, a pandemia acelerou, na verdade, uma transformação que já era necessária há algum tempo. As empresas, a população, ela teve que se adequar a entender esse novo momento. E as organizações de saúde, elas tiveram que se adequar para, de forma segura, de forma robusta, poder dar essa resposta com o que a legislação permitiu. Então, nós, particularmente, trouxemos tecnologia que pudesse trazer a segurança prevenindo o vazamento de dados, prevenindo problemas com a Lei Geral de Proteção de Dados, que já no exterior já estava vigente. E no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, desde agosto, ela tem seus efeitos, tanto prevendo advertências e até multas. Então, a comunidade médica, os especialistas tiveram acesso a esse recurso da teleconsulta, da telemedicina, sendo acelerado e não sendo, na minha opinião, isso não é uma coisa nova. É importante que essa regulamentação, na verdade, a telemedicina já vinha sendo utilizada na área de medicina diagnóstica, na parte de laudos, o que a lei foca muito é na liberação da teleconsulta. Então, a teleconsulta, ela traz o acesso a especialistas em regiões que antes não eram possíveis de o paciente se deslocar presencialmente, por questões geográficas. Ela permitiu que, de acordo com a pertinência que o médico, a autonomia, que ele decide qual é a melhor aplicação. Eu gosto muito de trazer uma fala do professor Shaul da USP, que a telemedicina, ela não é uma modalidade de medicina nova. Ela, na verdade, é um método de trabalho, um método de realizar a medicina, que o médico determina, através da sua autonomia, se ela é aplicável ou não para aquele caso. Então, os pontos são muito positivos, principalmente pensando no aspecto de pandemia, nessa dificuldade de deslocamento, essas questões de isolamento, todas essas limitações que a gente passou a conviver. A telemedicina possibilitou que fossem aplicados protocolos desde o monitoramento, o acompanhamento de pacientes, diagnóstico. Então, a gente acredita que isso provavelmente veio para ficar, que não é algo só relacionado à pandemia, já existe um consenso, tanto do Conselho Federal de Medicina, das entidades de controle e de regulação médica. A gente acredita que isso realmente veio para ficar. Quando você começa a falar, Regis, sobre a telemedicina, eu fui lá atrás, quando a gente começou a ver, né, nas reportagens, os médicos dando auxílio às cirurgias que aconteciam a quilômetros de distância, e ele, através do computador, ia ou coordenando um robozinho, ou ia passando informações para uma equipe médica, e a gente via isso acontecendo aos poucos. É claro que, com a pandemia, a telemedicina, ela traz uma regulamentação, e você falou uma coisa importante, que é a proteção de dados. Porque, quando você vai tratar de um apoio emocional àquela pessoa que está enfrentando dificuldades, né, para lidar com a pandemia, e ela está falando com um computador, ela precisa ter a certeza que essa conversa não vai vazar, que aquilo é um ambiente seguro, e é justamente essa regulamentação que traz um suporte técnico e uma garantia de que, ok, estamos fazendo da forma correta, pode se abrir, pode falar, pode falar dos seus problemas, e vamos encontrar uma ajuda para você. Exatamente, esse é um dos pilares aí da telemedicina, é ter essa legitimidade do ato médico. Para isso, no momento em que isso foi sancionado, foi recomendado o uso de certificação digital no padrão ICP Brasil, que é um padrão de chaves criptográficas regulados pelo ITI, pelo Instituto de Tecnologia da Informação, vinculado ao Ministério do Planejamento, onde você consegue realmente determinar que foi o médico, o profissional habilitado que realizou aquele atendimento, que está em contato com aquele paciente. É importante também o registro dessas informações em prontuário médico, então a telemedicina, a teleconsulta em específico, ela é uma consulta como um atendimento seja dentro do consultório, ela precisa respeitar todos os demais preceitos da prática médica, então o registro em prontuário, o acompanhamento, para que posteriormente isso possa proteger tanto o paciente quanto o profissional de saúde, médico, psicólogo, nos seus direitos na prática médica. A teleinterconsulta, que você colocou, é um dos pontos mais interessantes, que é cirurgias à distância e o apoio de especialistas em regiões geográficas diferentes da que o médico está presente, pois hoje existem tecnologias que, dispositivos, gadgets, que permitem a coleta de parâmetros à distância e que subsidiam a tomada de decisão, o apoio desse especialista em outra região, você tendo um generalista, tendo um profissional que possa estar dando apoio local. Então isso, na verdade, é muito revolucionário, é muito disruptivo, toda a sociedade, toda a população só tem a ganhar com a adesão dessas tecnologias e, com isso, vindo para ficar realmente pós-Covid. Nós ouvimos no Jornal da Manhã, segunda edição, o Regis Corrêa, especialista em gestão de saúde da Ijeabank. Obrigado, Regis, pela participação. Obrigado, um bom dia. Um bom dia.